Música 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 Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo e hoje vou fazer aqui Pokémon Pearl Ok pessoal, vamos lá então continuar Ok, o Diamond também está quase quase mesmo a acabar já que passamos ali de fora e isso tudo, portanto deve ser mais calhar, deixa cá ver mais um episódio não, um e não, dois, cada dois episódios deve acabar, portanto não sei mas pronto, tem aqui o Pokémon Pearl, ok para quem gosta de Pokémon, está aqui Pokémon Pearl também, Zegi irá futuramente vir o outro também, que é o terceiro, mas pronto lá mais para a frente, bem, siga lá então jogar aqui né, portanto bora lá, este negócio tem que ir sair aqui Zegi, para ir aqui apanhar o Defog aqui falar com este malandro exatamente obrigado obrigado e agora falar com este gajo ufff ainda lá então este este ui os palpões de gajo estão mais fortes que os meus mano os palpões de gajo estão mais fortes que os meus mano está-se bem, obrigado siga está-se bem, obrigado siga bora, está aqui o outro outro gajo que está tu andaste bem anda lá, anda lá para frente Zegi vã, vaza lá regulations e Olha isso que eu acho que... Não, eu estou aqui... Pronto vai estar com o gás Isso Eu até me assusto Quando passo aqui eu até me assusto Poké Center Nois Nem quer o Poké Center aqui É lá em cima Estes Pokémons estão um bocado malucos Tem que haver isto aqui dos Pokémons Não não quero Isto Está aqui um bocado mal organizado 23 29 Isto está a 29 Isto está a 29 Isto está a 28 Está bom sim Agora Agora é aqui Pois era não é aqui não é É do outro lado É do outro lado Estou fazendo uma cena mal Tem que ir para a rua 213 213 É para ali Estou de contato com este gás Agora temos que ir com ele Agora temos que ir com ele Estou a 21 Estou fazendo um bocado malucos Mais um bocado malucos Estou fazendo um bocado malucos Estou fazendo um bocado malucos Fogo mano, porque é que tu não viraste ali Zé? Tch, tch, tch É aqui, rua 213 Oh, que caraças, tá complicado Zé, tive que ir ver pessoal, desculpem lá, mas eu tive que ir ver, porque eu andava aqui a tareia Eu tenho que ir para a cena 210 Zé, 210, não é 213, é 210 Faleceu, eu esqueço não sei O gajo também não lembra tudo, e se eu gravasse tudo junto, mas não gravo A cena é essa Zé, passa tipo semana, mais outra semana e pronto, por aí forte, não é? Tenho que ir aqui onde está os Psyducks, queira onde É aqui para este lado, está para aqui os Psyducks todos Né? 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 Queira onde está a vós psyducks? Há queira onde está a vós psyducks? O que é isso? Estou tramado, tenho que sair da bicicleta. Agora vou apanhar aqui isto tudo. Está aqui um gajo escondido no meio das ervas. E aí, Gander? Bem, é o Propulsionable. O que é isso? Oh mano. Isto está muito complicado. Tem que pôr aqui o... Então. É só a Giratina e este. Mas acho que a Giratina tem um. Hum... Exatamente. Oh caralho. Oh caralho. Hum... 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 Fogo! Logo assim. Toma lá vai buscar Matinhos. O Lúcio. O que é que acontece? O que é que acontece? Fogo! Eu já estava à espera disso. Eu já estava à espera. 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 Eu ia ser um gajo. Olha o Shadow Ball. Eu já estava à espera. Não dá para escapar também. Fogo! Um gajo vai tentar escapar mas não dá. Os gajos já fazem aquilo por posito ali. Um gajo aqui para baixo. Ah mano! Bem, não quero apanhá-los mas eu estou a ver que aqui apanho os dois. Não tem mais BP left. Não tem mais BP left. Talvez... Action Power. Já posso ir apanhar aqui a Smoke Ball? Obrigado. Pronto! É sempre a dar-lhes. É sempre a dar-lhes. É sempre a dar-lhes. ocorrem isso. Deixa-lhes. No dia bem! Sai-lhes. Nossa senhora o corpo olha aqui para casa e possam. Que vida. Eu tenho que falar cabelhote Vai Pronto, já está Pode ter que ir Tem uma cena que não tem nada Pronto, basicamente é isso Vou botar aqui para aqui, que não estava esquecido Tem que ir para as ruínas Isso Vamos lá Obrigado Tá 种 Calma Bem agora temos que ir ao ginásio Zéche Mas o que vamos lá no final do computador faz o mesmo. Ok... O que está a ver? Espera aí Assis que não foi destinado ainda A gente não foi em ginásio, pois é aquele ginásio fica para trás, portanto bora lá, vamos aqui ao gym. Está aqui, já deve estar cá a gaja, exatamente. Question 3 mais 5 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Question 12 plus 28, 9, 30, 40. 3 x 3, 3 x 13, 13, eu acho que é em frente. Ah não é, porque eu não entendi. Olha o que acontece, acontece. Acontece. 3 x 13, sei lá, eu vou lá. Cabeça não dá, Zez. Mal a gente que está aqui. Sem stress. Então é aqui este. Ah, eu estava na dúvida entre aquele e o outro. A primeira resposta. 15. Bom, vai buscar. Uuuuuh, level 32. Tens a fazer a crazy. Uuuuh, já foi. Estou a ver que isto vai ser um ... Um combate muito tático. Tens a fazer? Bem A 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